Alô amigos do programa Cantinho do Futsal Vou explicar para vocês como é que se inscreve em nosso canal no Youtube É muito fácil, você vai lá, abre a nossa página Cantinho do Futsal Ou melhor, programa Cantinho do Futsal Na parte inferior está escrito lá, inscreva-se Dá uma clicadinha lá, deu uma clicadinha? Pronto, você já está inscrito em nosso canal Provavelmente você já vai receber todas as nossas programações Feita pelo programa Cantinho do Futsal Feito? Voltamos aí com o programa Cantinho do Futsal Hoje duas presenças aqui em especial Mais uma vez o nosso amigo Sérgio e o nosso amigo Will Para falar aí desta grande final aí da especial de São Bernardo Que é difícil acontecer essa grande final lá Que todo mundo está esperando, todo mundo está cogitando Todo mundo quer saber quem vai ser campeão Mas as datas ainda são indefinidas Por motivos pequenos Mas infelizmente o Sérgio ou eu Eu tenho que definir Agora tenho que definir Não tem essa questão de ir para a W.O. Nada, vai para o jogo Vamos para o jogo Faz a decisão Se perdeu, perdeu Se ganhou, ganhou Se ganhou, é maravilhoso Perdeu, faz parte Entendeu? Faz parte São duas grandes equipes Entendeu? Qualquer uma ali Está 50-50 Todo mundo fala que é pau a pau E é verdade Eles têm um time Março e a gente tem um time também muito bom E vai ser a rebanche de 2011 Não é verdade? Ô Sérgio O Will Nós estamos aí com uma promoção em especial aí Para as pessoas que mandem aqueles recadinhos lá Para nós Uma mensagem especial lá no nosso YouTube Para concorrer a este grande boné aqui Especial aqui O boné do programa Cantinho do Futsal E esta semana aí Nós buscamos lá umas pessoas aí Ô Alex Que Que mandaram essas mensagens lá E eu gostaria de fazer um sorteio aqui Rapidamente Entendeu? Rapidamente aí desse boné Para ver quem vai ganhar aqui O Will E o Tira a parâmetro dos dois aí Para ver quem vai Para poder ver quem vai tirar aí O nome aí especial Pega o nome aí Se você conseguir ler Pode ir até ler aí O nome da pessoa Entendeu? Vinícius P.O. Sub-16 Olha aí Olha aí Olha aí o Vinícius Acabou ganhando esse boné em especial aí O Vinícius lá do P.O. Parabéns Vinícius Você mandou esse recadinho E ganhou aí o bonézinho aí Do programa Cantinho do Futsal aí Uma promoção em especial aí Da Búfalos Que Jogador que veste Tem estilo Se fosse você Eu mandava aí Olha Se fosse você Eu mandava fazer uns blusão Uma jaqueta bonita lá Para o seu time lá Semelar que o jogador Chega tudo alinhado Chega no estilo As outras equipes que vê Olha Os caras tem tudo Uniformizado Além de estar Uniformizado dentro da quadra Fora da quadra Também está Uniformizado Isso é O sítio vem uniformizado É O sítio dos Vianos Que esteve aí O Vinícius E o João Paulo Que esteve com a gente Ainda há pouco Os dois times Vem com a vestimenta Da Búfalos lá Vai fazer os agasalhos Bonito Ficou muito bonito lá O Sérgio Então Búfalos que está aí Além do mais Também temos aí A Reply Que também faz aí Agasalhos Maravilhoso O Alex está lá Com um agasalho bonito Lá da Da Reply Do nosso amigo Oliver Que está patrocinando a gente Em especial aí Do programa Cantinho do Futsal Quem faz o nosso uniforme É aí A Reply que a gente também faz Maravilhoso Faz aí o uniforme Do Independente Há muitos anos Está vendo Tá vendo aí O Oliver É Reply Aqui No Independente Que tem um timão Tem um timão Que olha Vou falar para vocês Olha Na região aí Todo mundo fala Do time aí É Percy Clás É Independente Só eles É para todo lado Que a gente vai aí O time dos caras É Bambamão Ou seja É só assim Toca de leve Toca ali Não está mais comigo Faz um gol ali Desculpa falar aí Will Mas é verdade É verdade O pessoal fala muito Você lá é uma lei Que as duas tem que estar dentro de quadra Para ser campeão Então Então não tem jeito de correr disso Não é verdade Então elas tem que ser campeão dentro de quadra Um jogo desse aí não tem favorito Então Agora As duas tem que Tem que jogar bola Bom Vamos chamar mais um VT aí Especial Rapidinho aí Rapidinho O Serjão O Will Olha Sábado também fizemos aí Uma grande semifinal lá Semifinal não Quartas de finais né A equipe do Ômega Venceu aí De virada A equipe do Carranca Que a equipe do Carranca também Forte equipe hein Forte equipe hein O Xixa acabou perdendo os gols lá E a equipe do Ômega Foi para cima E venceu De dois a um E virada Que jogão de bola hein Vamos lá ver esse VT aí Daqui a pouquinho nós voltamos por aqui Ômega E a equipe Do Carranca Em especial aqui Pelo programa Cantinho do Futsal Mais uma Rodada aí Da Copa Santo André Daqui da cidade de Santo André E olha As duas equipes querendo Querendo a vantagem De qualquer forma Xixa pega de longe Bate pra fora Boa jogada do Xixa O Lu sai na cara do gol Chuta E a bola passa raspando aí A trave do goleiro Jack Olha lá Olha lá Felipe Felipe Homem perigoso Felipe Um chute Disparado aí Da equipe do Carranca O Camisa 6 Reinaldo Elefano batendo mais uma vez E o Jair bem posicionado Faz a grande defesa Olha lá Olha a saída do Lu Olha a saída do Lu Nossa Senhora Olha aí Lu sai na cara do gol Faz o chute Mas completamente pra fora Perdendo aí A grande chance De abrir o placar Mais uma grande oportunidade De abrir o placar Aí pela equipe Do Carranca Boa triangulação Entre Xixa E o Thiago Xixa sai na cara do gol E desperdiça Aí uma chance Exclusiva De abrir o placar Eu não sei se é a boa dele A canhota Mas não pegou bem ali não Passou pra fora ali Olha quem não faz Toma Mais uma vez O Xixa perde a chance Mas ele tá brigando Ele tá brigando Ele tá no jogo O Horácio recebeu um toque E chutou De longe Pra marcar aí Agora Carranca 1 Ômega 0 Horácio Olha o Horácio Perdeu a chance De fazer o segundo gol dele E também o segundo gol aí Da equipe Do Carranca Olha lá Um grande chute do Thiago E o goleiro Batata Faz grande defesa Mandando a bola pra lateral Termina o primeiro tempo União Carranca 1 Ômega Futsal 0 Horácio Mais um chute De lá de trás E o goleiro De Fica de olho Na bola Saindo pra fora Felipe Batescanteio Evandro Faz um movimento Com o corpo Tirando a marcação Pra marcar aí O primeiro gol Da equipe do Ômega Agora Tudo empatado aqui Na quadra do Noêmia Olha só Que que é isso Que que é isso Olha o gol Olha o gol Olha o gol Golaço 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 É golaço É golaço Felipão Felipão esbanjando qualidade Ele vai lá Faz a toca Dá um dibio no goleiro E marca um golaço Agora pra virar Carranca 1 Ômega 2 Golaço 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 Thiago na bola Correu Bateu Pega o goleirão Batata Boa defesa aí Do goleiro Batata Olha lá O Horácio dispara Mais um grande chute De longe A bola passa Mas passa raspando A trave do goleiro Batata Que está lá machucado Agora Final de jogo Ômega 2 Carranca 1 Felipão né Agora é Felipão Porque tem um Felipinho Que está quebrando tudo né Felipão Mas a equipe Vinha perdendo Vinha perdendo por 1 a 0 No primeiro tempo Depois no segundo tempo A equipe Se encontrou dentro da quadra Virou e E não deixou mais A equipe do Carranca crescer É Primeiramente Bom dia É Nós entramos no sono né Tomamos o gol logo no começo Mas com a cabeça no lugar Nós fomos buscar o resultado Prevaleceu a vontade E a força da equipe Que foi trazer a vitória E para as próximas fases Com muita força Uma virada bastante importante né Pô Nem se fala Pegamos time qualificado Da Carranca Vários jogadores muito bons E Assim nós conseguimos Nossa vitória Não vinha bem No primeiro tempo Mas no segundo tempo Eu me encontrei no jogo E consegui fazer aquela Aquela bela pintura né É difícil ver umas pinturas Dessas aí né O Felipe No futsal principalmente Mas Foi bom que tenha acontecido Para o nosso time Estar com garra Na próxima partida Obrigado Felipe Falou Eu que agradeço No primeiro tempo A equipe Jogou um pouquinho Com a defesa baixa ali E dando um pouquinho Mais de condições aí Para a equipe do Carranca Através do Xixa Que perdeu Três grandes oportunidades De abrir para cá E não conseguiu Depois A equipe Com o Horácio lá Foi lá e colocou Um a zero A favor da equipe Do Carranca Mas no segundo tempo A sua equipe Entrou aí forte Com determinação Marcação perfeita E um golaço aí Do Felipão É Primeiramente Agradecer a equipe Do Carranca Que é um time Fortíssimo E Fez com que a nossa vitória Fosse mais valorizada Agradecer toda a equipe Porque essa determinação E essa garra A gente conversou Lá no vestiário Que eles podiam ganhar Da gente De qualquer forma Mas não iam ganhar Da gente na determinação E como você falou No começo Eles estavam melhores Eles podiam ter feito Um placar mais elástico Graças a Deus Para nós A bola não entrou Acharam também Um lindo gol deles Acharam com perdão da palavra Fizeram um lindo gol E a gente ficou Meio baqueado Colocamos os nervos No lugar No segundo tempo Voltamos Firme Determinado na marcação Empatamos o jogo E o mérito Também do Do Felipe No No segundo gol E é um jogo Muito nervoso Porque é uma equipe Muito forte Graças a Deus A gente encaixou A marcação Soube suportar A pressão final Do goleiro Linha deles No final do jogo Que estavam buscando empate Mas é um grande jogo É É um jogo No detalhe É um jogo Muito disputado Eles podiam ter feito Um placar amplo No começo Como eu disse Fizeram um a zero E a gente foi buscar Muito difícil Toda a nossa equipe Está de parabéns E mais uma vez Agradeço a equipe do Carranca Que valorizou a nossa vitória Porque é um time muito forte Obrigado Flavinho E você está convidado Para poder falar um pouquinho mais Desse jogo Lá no programa Segunda-feira Estaremos lá com certeza Agradeço a todos aí Um abraço Vamos junto É dificilmente você sair Com uma derrota Mas hoje não teve jeito né É infelizmente o futsal é assim né Nem sempre a gente sai com vitórias né Mas acho que De frente da derrota Hoje acho que foi um Belo espetáculo É um bom jogo né No começo do jogo Perdemos muito gol E o futsal Quem não faz toma né Acabamos tomando dois gols ali Para correr atrás Numa quadra grande como essa É difícil Perdemos Mas isso acontece Agora é Reconciliar os erros aí Ver onde a gente errou Para o próximo jogo No próximo campeonato Não cometer os erros de novo Agora o Xixa perdeu Três gols Maravilhosos De cara De frente E transparente É foi o que eu falei né A gente cria Nossa a gente tem Uma qualidade de passe muito boa Então a gente cria muito né E claro Esse jogo não foi diferente Criamos muitas oportunidades Xixa perdeu três O Luciano perdeu duas E é o que eu falo Tem que matar Quando tem oportunidade Tem que matar Porque senão eles vão lá E faz dois gols E aí fica difícil né Não concluímos em gols Mas Felizmente perdemos Mas acontece Isso é O time do ômega É muito bem qualificado Tanto jogadores Como na qualidade Então tá de parabéns E boa sorte para eles Na outra fase O Thiago que é pai Novo agora né Thiago Nasceu aí o garotão Parabéns pelo filho E hoje não foi Não posso te dar o parabéns Porque você saiu com a derrota Mas tá valendo Tá bom Tá bom Acho que o parabéns É merecido pela garra Pela vontade Que a gente deu até o final do jogo Lutamos né Mas infelizmente Não saímos com o resultado positivo Que era a vitória Mas acontece Futsal é assim Nem sempre todo mundo vai ganhar E uma hora tem que perder Perdemos hoje Levanta a cabeça Próximo jogo Próximo campeonato A gente puder Sair com a vitória Obrigado Thiago Valeu Um abraço para todo mundo Mais uma vez Reforçando aqui A oportunidade de você Se inscrever no canal Colocar lá Esses vídeos Que a gente vai editar E vai jogar no meio do programa Você que fizer O seu comentário Pelo Youtube Estará concorrendo a prêmios Camisa Boné E também tem a promoção Da Búfalos É uma grande promoção Da Búfalos Que vem com tudo Para você que estiver Na quadra A quadra de bobeira Você está com o seu celular Na mão Vai lá e grava Grava um lance de gol Um golaço Que você achou Que é um golaço No final do mês A Búfalo vai escolher O melhor gol Para você ganhar um prêmio Quem sabe seja o seu É isso aí Obrigado mais uma vez Pela oportunidade Se puder compartilhar Os nossos vídeos Tem também a FranPage No Facebook Participa com a gente A gente vai estar Sempre postando As novidades também É isso aí Alex Encerramos aqui agora Mais um grande Aliás mais um grande dia Da cidade Valeu Forte abraço No seu coração Um abraço Até logo O programa Cantinho do Futsal A Rapply A Rapply produz Uniformes esportivos Desde o corte A montagem Impressão direta No tecido Com a mais alta Fidelidade de cores Temos os melhores Equipamentos do mercado Tecnologia de ponto E os melhores Profissionais Para a criação De seu uniforme Faça já seu orçamento E tenha seu time De uniforme novo Pelo melhor preço Do mercado Com a garantia Rapply Tchau